Nosso entrevistado de hoje chama-se José Eugênio Soares. Tem 50 anos e há pelo menos 20 faz esse país inteiro dar risada. É rico, fino, chique, culto, sofisticado, o homem dos sete instrumentos. É bom de TV e bom de palco. Seu show no Escala 2, por exemplo, agora no Rio, arrasta multidões. Criou e popularizou dezenas de personagens ao longo de sua carreira. E um deles está aqui conosco. Hoje estamos cara a cara com o Jô Soares. Uma coisa que todo humorista reclama, conheci alguns que reclamaram, é que todo mundo quando encontra com um, pede, conta uma piada, então para não fugir a regra, Jô. Eu queria pedir para você, que é um dos maiores humoristas desse país, para um aquecimento, contar uma boa piada. Tem que contar mesmo? Uma coisa engraçada. Conta, Jô. Conta. Vamos contar. Eu acho terrível isso porque... Por quê, hein? Porque, pelo menos, é o seguinte, o comediante não é necessariamente um contador de piadas. Eu, por acaso, sou também um contador de piadas. Mas o comediante é aquele que faz um texto engraçado como humorista. É o que escreve um texto engraçado, que é o que eu faço também. Mas, como eu gosto de contar... Eu gosto de contar piada também, mas essa pergunta, não sei se cria um bloqueio contra uma piada. Você sabe de uma coisa interessante? No geral, os humoristas são muito sérios. Isso até já foi conversado em rodinhas. Você é o único que, fora do trabalho, você continua alegre, bem-humorado, e conta histórias engraçadas. No geral, os humoristas são meio trancadões. O que seria isso? Eu não sei. O Dias Gomes esteve assistindo o meu espetáculo agora, no sábado, e ele falou isso. Ele disse, você é o único humorista engraçado que eu conheço. Realmente, o tempo fora do palco também tem humor. Eu não sei, eu acho que é uma maneira de... Para mim, o humor é uma visão de mundo. Uma maneira de encarar o mundo, né? Então, não sei. O meu jeito já é assim. Quer dizer, você não... Me enrolou, me enrolou e não contou uma piada. Eu conto, conto uma piada. A piada da moça que vai... A moça que vai para um bar à noite, descola um rapaz, os dois vão para um motel. No dia seguinte, quando ela já está se arrumando e tal, ela vira para ele e diz assim, meu amor, eu não te perguntei ontem, mas você é médico, não é? Sou, meu bem, sou médico. E outra coisa, vou te dizer mais, você é anestesista, não é? Sou, mas como é que você descobriu? Não senti nada. É ótimo. Essa aí já está despachada, pronto. Ô, Jô, você fez do seu tipo físico uma marca registrada, certo? Vejo o gordo, vivo o gordo, o gordo doidão no país da inflação, o gordo ao vivo que você está agora, etc e tal. Como é que é ser gordo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não fiz do meu tipo físico uma marca registrada. Mas virou. Foi o papai do céu que fez, né? Eu já nasci gordo. Então virou como, da mesma forma que a garrafa de Coca-Cola é uma só, que a estrela da Mercedes é aquela, eu tenho esse layout de gordo. Então não adiantava fugir disso. Mas, se você observar todos os personagens que eu crio, o tipo de humor que eu faço não é necessariamente baseado no fato de eu ser gordo. Tá? Quer dizer, a vovó Naná podia ser magra, os encanadores, aquele encanador podia ser magro. Quer dizer, por acaso ele é gordo porque eu sou gordo. Mas eu não conseguiria, inclusive quando eu penso nos meus personagens, às vezes eu me surpreendo quando eu vejo ele na televisão, porque eu penso ele magro. Claro que ele sai gordo. Como o personagem que eu fazia da Nair, aquele cara no telefone que falava com a mulher, Nair, o menino fez o quê, Nair? E tal, não sei o quê. Eu pensava ele, mas gérrimo. E quando eu vi no vídeo, eu fiquei até um pouco decepcionado. Falei, não saiu bom. E o pessoal dizia, não, saiu ótimo, saiu ótimo e tal. Dizia, não, não tá bom. Porque eu não conseguia ver, evidentemente, do jeito que eu tinha imaginado, que era ele magro. Quer dizer que quando você cria uma personagem, você na sua cabeça já faz um cineminha, é isso? Ah, evidente. Por isso que eu digo que tem vários deles, que eu penso eles magérrimos. Depois quando eu vejo, eu digo, pô, mas não era assim. Mas ser gordo é uma coisa com que você sempre conviveu, você nasceu, nem acho que você tenha nascido gordo, você nasceu grande. Quatro quilos, quatro, quatro quilinhos. Eu nasci com cinco, duzentos e cinquenta. Olha só, estamos alheios. Você subiu e eu abri. Agora, você nunca teve problemas por isso? Como é que foi a tua infância? Você jogava futebol, por exemplo? Jogava futebol. Eu sempre fui um esportista nato. Eu jogava futebol, fazia remo, hóquei no gelo, natação, o que mais? Esqui. Você fazia tudo isso? Tudo, tudo. E sempre gordinho? Quer dizer, você em nenhum momento algum dia pensou eu gostaria tanto de não ser gordinho? Desde a infância? Não, acho que todo gordo pensa nisso. Bom, você teve uma fase que você tentou regimes, regimes até drásticos, não foi isso? Não, eu fiz uma, claro, como todo gordo, desde menino que eu fiz dieta, tá? Mas a única vez que eu emagreci foi quando eu não fiz dieta. Foi quando eu cheguei a pesar cento e sessenta quilos, que já era um absurdo, e continuava engordando, eu resolvi fazer um controle alimentar. Foi quando eu perdi oitenta quilos e fiquei com oitenta, tá? Que pra mim era magérrimo. Ah, não, mas é um bom peso. Cara estranhíssima. E, claro, que hoje em dia eu tenho cento e vinte, que eu acho que é o meu peso ideal, porque eu fui o único gordo que emagreceu e não teve o menor estímulo. Sim. Porque geralmente quando a pessoa emagrece, ah, emagreceu, tá ótimo, que maravilha. Eu não, era o contrário. Todo mundo dizia assim, ah, não, mas tá bom. Acharam que você perdeu a graça? É, acharam que você perdeu a graça, que é uma loucura, porque se gordura fosse engraçada, não precisava de humorista. Você comprava um quilo de torcinho, ria o ano inteiro olhando pra aquilo. Mas é o negócio do layout, né? Ô, Jô, tem mil coisas pra perguntar a você, você começou a falar da sua gordura. Essa sua infância, você, fala um pouco do seu pai, da sua mãe. Você é de uma família muito rica, né? O que fazia seu pai? O papai era corretor da Bolsa, corretor de fundos públicos. E mamãe era uma mulher extraordinária também. E eu tive uma infância ótima, né? Aquele negócio de filho único. Mamãe, quando eu nasci, mamãe tinha 40 anos. Papai tinha 36. Super paparicado, ali no mais pela idade, né? Super paparicado, mas também com papai e mamãe eram pessoas muito abertas. Aliás, é impressionante isso, porque você vê, eu era filho único, mas com 12 anos eu fui estudar fora do país, sozinho. Foi pra Suíça? Primeiro fui pros Estados Unidos, fiquei um ano, depois fiquei cinco anos na Europa. Você fala cinco idiomas, Anjo? Falo seis, cinco e seis, cinco e meio, é. Quais são? Inglês, francês, espanhol, italiano, português e alemão. Você se domina, alemão, inclusive? Alemão é o que eu falo médio. Porque alemão, acho que nem alemão fala bem. O que eles não entendem, depois eles vão pra trás da porta e resolvem, olha, aquilo era assim. Sei. E aí tem uma história que vocês moravam na cobertura do anexo. O anexo, o anexo da cabana. Que é uma loucura, por que morar num hotel? Pelo seguinte, porque quando, em 1949, por aí, tinha dez anos, uma mãe ficou muito doente, teve uma doença de circulação, antes teve uma inflamação das pleuras e tal, ficou mal. Então, na hora de administrar a casa e tal, ela se cansava com aquilo, problema de circulação nas extremidades dos dedos, que se chama doença de Renault, trombo arterídeo obliterante, que na época ninguém sabia direito o que era também. Então, o papai disse assim, olha, vamos simplificar esse negócio, sair da casa e vamos morar no hotel. Fomos morar no hotel. O papai, inclusive, nunca foi, não é aquilo que pode chamar de uma pessoa rica, uma pessoa ganhava muito dinheiro e gastava muito dinheiro. Gastava bem. Gastava bem, bem, bem demais. Jô. Aí nós fomos para o... Para o Copacabana. Para o anexo do Copacabana por causa disso. Tem uma história, inclusive, que você ameaçava saltar de lá, da cobertura do anexo, para a piscina direto e as pessoas gritavam lá de baixo. Uns turistas americanos ficavam loucos embaixo. Não, Dandu, é Dandu. Aí eu dizia, então tá, então... Aí eu não pulava. Quer dizer, você já fazia graça, você sempre gostou de fazer as pessoas rirem, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque também... Mamãe era uma pessoa de muito humor, papai também era uma pessoa de muito humor. Então, eu acho que esse estímulo, você responde a todos os estímulos que você recebe quando criança. E também era uma forma, talvez, uma forma de me diferenciar por outro motivo que não pelo fato de ser gordo. O Jô acabou de contar, ele teve a sorte de ter nascido de pais de bom humor, que incentivavam esse humor nele, essa alegria que ele dá desde cedo para as pessoas. Nessa época que ele morava no Copacabana Palace, por exemplo, um senhor de nome Silveira Sampaio, que todo mundo conhece da história da televisão brasileira, disse a ele, Jô, não adianta você estudar, fazer nada, ele queria fazer diplomacia, porque você vai acabar mesmo no show business. Foi isso, não foi? Exatamente. Eu estava fazendo a dança lá com os sapatinhos, que eu fazia numa mesa. Você descobriu um dia isso? É, eu fazia vários números, desde o tempo de colégio, que eu montava pecinhas com os dedinhos, inventava mil troços. E ele disse, ô menino, vem cá e tal, você está fazendo o quê? Não, eu estou estudando para o Itamaraty, vou fazer o Itamaraty e tal, não adianta, você vai acabar mesmo no palco, na televisão, não tem jeito. Qual era a sua ideia de diplomacia? Por que a diplomacia? Eu não sei, talvez porque, como que eu queria mesmo, era ser ator, quer dizer, o meu mundo era o mundo dos espetáculos, né? Você queria ser ator? Você já sabia disso? Não, não conscientemente, não tinha consciência disso. Mas era uma coisa muito forte dentro de mim, porque eu sempre via muitos espetáculos, desde moleque eu me interessava, ia ver espetáculos, estudava, lia. Então eu tinha uma carga de informação a esse respeito muito maior do que a respeito de qualquer outra coisa. Então era uma coisa que me atraía muito. Como nada mais me atraía, e como eu falava seis línguas, quer dizer assim, bom, então o meu caminho é talvez o da diplomacia, porque eu falo seis línguas, viajei, conheço o mundo todo. Então é uma coisa na qual eu vou me dar bem. Agora, Jô, tem esse período de transição, né? Porque de repente, me parece que vocês ficam duros completamente. Totalmente, totalmente. O papai não tinha onde morar. Fui morar num apartamento, num pequeno apartamento de uma irmã, emprestado, um apartamento que foi emprestado a ele, com uma mãe, e eu fui morar num quarto alugado na Prado Júnior. O quarto, você diz, é uma pensão, então? É, era um quarto alugado. Era uma senhora com marido, uma senhora polonesa com marido doente, que alugava quartos. Então tinha dois estudantes paramenhos, que moravam num quarto, ou moravam num outro quarto, e tinha um estudante da Nicarágua, que morava num outro quarto. Já foi, já está engraçada essa composição. Era muito engraçado, porque eles estavam fazendo aqui um aperfeiçoamento de carreira militar, que eles eram de colégio militar da Nicarágua, e os outros dois também e tal. E era muito engraçado. E essa polonesa provavelmente já pintou em alguma personagem sua. Não, a polonesa não, tadinha. A polonesa ela ficou, tadinha. Aí você escreve uma obra-prima, não. Você começa a escrever que eu sei policiais para a TV Mistério, da TV Rio. Tônia, Tcheli e Otrã. Eles é que faziam essa TV Mistério? É, foi uma... A Tônia, porque a Tônia, eu sou contraparente da Tônia, quer dizer, nós somos primos distantes e tal. E quando eu conheci a Tônia, o Tcheli e o Paulo, eu comecei a fazer os meus números de sátira, de cinema americano e tal, eles adoraram. Você vai trabalhar com a gente. A gente tá fazendo aqui TV Mistério, você vai entrar como ator. Aí eu entrava como ator, que eu não tinha trabalhado ainda como ator, e comecei a escrever também para a TV Mistério. E ao mesmo tempo escrevia também para o Câmera 1. Sim, um polivalente mesmo. Mas aí eu sei que você escreveu uma obra-prima que chamava A Broca. Como é que... Conta pra gente. Era um horror. O que era? Era para o Câmera 1, a Broca. Era uma história de um delinquente juvenil que dava em cima da filha do dentista. E a filha do dentista tinha uma fixação enorme na filha e não queria. Esse delinquente juvenil era um horror e maltratava ele. O dentista, para completar, era paralítico. Então, um dia resolve tratar dos dentes do rapaz, amarra o rapaz na cadeira e começa a destruir os dentes dele. Um por um. Era um horror. E levaram ao ar? Levaram ao ar. Câmera 1. Foi levado ao ar. No Rio e em São Paulo. Era uma gozação. Se você acreditava nesse texto. Não, eu acreditava. Eu achava ótimo. Como é que era essa televisão dessa época? Com que pessoas você circulava? Como é que as coisas rolavam nessa época do não videotape? É muito engraçado, né? Antes de mais nada, vou fazer uma frase bem chavão assim. Eu quero pedir desculpas ao precioso público e a você pelo fato de estar meio rouco. Mas é uma gripe violenta. Está sexy, Flavinha. Está sexy completamente, Flavinha. E gravei até de madrugada ontem, então a voz está meio brava. Mas tudo bem. O Ao Vivo era fantástico pelas histórias que aconteciam no Ao Vivo. Tinha coisas fantásticas. Teve um TV Mistério que teve aqui em São Paulo, que tinha uma velhinha que ela fazia uma ponta. Ela só tinha que dizer o seguinte. Perguntavam ela. E a que horas a senhora encontrou com o Lord Godman pela última vez? E ela tinha que dizer o seguinte. Às 15h para as 7h. Só isso que ela tinha que dizer. Só. E aí o cara dizia assim. Às 15h para as 7h não é possível, porque às 7h15 ele já tinha ido, não sei o quê, então o assassino é fulano. Acabava. Aí ela entrou, aquele clima, assim, de suspense e tal. Aí o detetive perguntava para ela. E a que horas a senhora esteve com o Lord Godman pela última vez? E a velhinha nervosa falou. Às 7h15. Aí parou tudo. Não, é 15h para as 7h. O pessoal gritava. Não sei, 15h para as 7h. 15h para as 7h. É 15h para as 7h. E ela foi ficando nervosa e ela dizia. É às 7h15. Eu sei que foi às 7h15. E o detetive enlouqueceu. Calma, minha senhora. Não teria sido um pouco antes? 7h15. O contra-agra se jogava aqui por baixo da câmera, puxava a roupa dela e dizia. 15h para as 7h. 15h para as 7h. Sua vaca. Sua velha vaca. 15h para as 7h. E ela dizia. É às 7h15. Eu sei. Eu sei que foi às 7h15. Uma loucura. Aí o detetive... Ele não deu matar o Lord Godman. Foi para a frente da câmera e disse assim. Neste caso, esse crime não tem solução. Acabou. Que maravilha. E aí queriam matar a velha, o diretor desse... O autor queriam matar a velha. E a velha dizia assim. Mas eu dizia. Eu dizia 15h para as 7h. Eu estava dizendo 15h para as 7h. E o autor dizia assim. Sério? Aquela seriedade assim da morte? Dizia assim. A senhora não dizia 15h para as 7h. Sabe por quê? Porque a senhora é uma vaca. A senhora é uma velha vaca. E ela chorava. O autor devia dizer assim. A senhora não dizia. O dia que inventarem o videotempo, eu vou provar. Agora, Jô. Você no teatro. Você foi ator de teatro também. Você trabalhou com Cacilda Becker e Valmor. Cacilda é esse ícone brasileiro. E você já disse que ela foi a única pessoa que talvez tenha te passado lições. Tenha te dado lições de interpretação. Como é que foi essa convivência? Como é que foi essa passagem? Cacilda foi uma coisa sublime, né? Cacilda é uma pessoa por quem... Eu tenho um carinho imenso. Porque eu vim para São Paulo e ainda não tinha feito nenhum trabalho importante como ator. E ela queria que eu fizesse uma comédia do Claude Manin chamado Oscar. E me levou para a casa dela. Eu estava fazendo programa de televisão. Tinha feito duas peças no Rio. Pequenas participações. Me levou para a casa dela com Valmor. E me fez ler o texto. Assim, ler o texto. O teu personagem e tal, ler. Aí eu li. Quando eu acabei de ler, ela falou, mas é extraordinário. Porque está tudo errado, mas é brilhante. É fantástico. É um anticlima com essa história. É isso mesmo. Só que está tudo errado. Está tudo errado, mas você é brilhante. É fantástico. Aí me pegou para fazer o papel. Foi o primeiro espetáculo que ela dirigiu. E foi uma lição para mim. Foi um negócio fantástico. E ela falou uma coisa na frente do elenco um dia, que me deixou acanhadíssimo. Ela virou... A gente estava sentado, passando o texto na plateia. Ela virou assim. Você tem uma responsabilidade enorme no teatro brasileiro. porque você vai ocupar o lugar de um grande ator, que é o Jaime Costa, que era um ator porque eu tinha a maior admiração. Você agora, as pessoas ainda não sabem, porque você está começando agora, mas você tem o seu lugar marcado no teatro desse país. Fama e sucesso vem, de fato, na década de 60. Aí o Jô estourou no programa de moda e humorismo. Ele escrevia, fazia, La Revue Chique, na Record, não era isso? Na Record. Depois você teve o Jô Show, na Record, que era um programa todo seu. É. Você, bom, tem a família trapo inesquecível, que até hoje vejo e morro de rir às vezes. Você tem todos esses programas gravados? Não. Tenho uma família trapo gravada. Ô, Jô, você começa em 63 a usar o videotape e usar maciçamente. Começa lá no seu Jô Show, na Record. Você fazia os Beatles, você fazia todos eles? Os quatro Beatles. Como é que é? Faz um pouco. Ah, não dá. Nem dá pra... Sem o videotape não dá pra fazer. Você não lembra mais? Não, era o Hard Day Night, tá? Então a gente gravava primeiro eu na bateria, aí passava o tape, gravava eu na guitarra, eu no contrabaixo, eu cantando. Quer dizer, fazia os quatro em superposição. Quer dizer, você já usou o tape com sofisticação nessa época. Era o Marcelo Leopoldo Silva que dirigia e uma pessoa que me deu muita força na época foi o Newton Traverso, né? Quando eu comecei a fazer, porque eu fui pra Record, fazer o programa do Dick Farner, né? E o Newton se apaixonou por mim. Não, tem que ficar na Record, tem que fazer a Record e tal, pá. Então eu dava muita força nesse programa também. E a gente brincava muito com o tempo e brincava com efeitos também. Foi um programa que usou muito o recurso da televisão. Tinha um quadro que a gente fazia que botava as coisas em cima da mesa e as coisas corriam pela mesa, saíam fora da mesa. E era o seguinte, a gente fazia o cenário todo inclinado e a câmera, o horticôndo, a câmera também era inclinado. Então no ar dava a impressão que estava reto. Estava tudo inclinado. Tudo que se botava na mesa saia voando. Quer dizer que na verdade vocês estavam fazendo o que o computador faz hoje. É, a gente já estava tentando fazer um programa que não fosse só transmitir a imagem do estúdio para casa. Usar os recursos da televisão. Agora, o Jô, você acha que o videotape é imprescindível em televisão? Porque existe toda uma corrente que acha que a televisão, nós estamos aqui ao vivo, que a televisão é mais espontânea ao vivo, mais humana, que o videotape teria vindo para pasteurizar a televisão. Você é o que pensa disso? Você faria hoje um espetáculo, um show de televisão sem o videotape? Depende. Se fosse um especial, um programa especial, eu faria sem o videotape. Agora, um programa semanal, um programa de humor semanal, como é o caso do meu programa, para ele ser feito ao vivo, ele requer um volume de ensaio que hoje em dia não dá mais para você fazer. Por exemplo, Saturday Night Live é feito ao vivo. É um programa americano, que a gente vê em Nova Iorque, é fantástico. É, um programa que passa em Nova Iorque todo sábado, tá? Sábado ao vivo. Só que ele é ensaiado uma semana inteira, quer dizer, o elenco fica inteiramente preso àquele programa. Dedicado àquilo. Isso hoje em dia seria impossível de se fazer. Porque, além do mais, custa caríssimo. Exatamente. Se eu ouvi um programa com o Ray Charles, o Ray Charles ficou lá sete dias ensaiando. Porque senão não dá, porque aí realmente vira bagunça. Agora, eu acho que o tape bem usado é fantástico. O que não pode é você ficar com excesso de preciosismo e excesso de limpeza. O Max Nunes aí costuma dizer assim, tem que se usar a lei da vantagem. Se saiu bom, se saiu engraçado e se teve um... Puxa, mas apareceu uma pontinha da sombra do boom ali no canto esquerdo. Cadê? Passa de novo que você vai ver. Não vi. Passa mais uma vez. Está vendo? Está ali. Se você regravar por causa disso, aí você está colocando o tape na frente do talento. Não pode. O tape está lá para servir. Como também eu acho, por exemplo, esse programa aqui está sendo feito ao vivo. Se ele fosse gravado em tape direto, você não notaria. Para se você parar. É, direto quer dizer... Parar e retocar e evitar isso. Aí pronto. Ah, não, mas eu queria responder diferente. Aí pronto. Aí perdeu tudo. Perdeu a espontaneidade do programa. Eu procuro gravar o programa, usar o tape, mas gravar com total espontaneidade. Às vezes eu... Ah, trocou o texto ali, tudo bem, mas vai assim mesmo. Ô, João, como é que você foi parar na Globo? O Boni e o Walter Clark me levaram para a Globo em 1970. Você já os conhecia, já tinha trabalhado com eles? Já, já. Eu costumo dizer que eu conhecia o Boni na cama. Por quê? Porque ele estava gripadíssimo e ele escrevia o Simonetti Show e estava procurando alguém para escrever porque ele ia sair. Ele era redator de show, é? Era redator de humor. Ah, que interessante. Era redator de humor. Então, o Simonetti e o Jacques Netter me levaram para conhecer o Boni. Às vezes bateu um papo, conversou e tal. Ele disse, não, o João pode escrever realmente o programa. Porque ele estava procurando alguém que o substituísse. E eu fiquei... Isso foi em 1960. O Walter Clark eu conheço de antes, de 57, tempo de moleque, 58. Vocês cresceram meio juntos? Não, não chegamos a crescer juntos, mas a gente tinha um amigo em comum, que era o Ronald Chevalier. Rony Kitto. O Rony Kitto. E o Walter era o único que trabalhava na época e a gente ia lá atazanar a vida dele. Como é que falava o Rony Kitto? Walter. Rony Kitto. Então, a gente ia para lá atazanar a vida do Walter. Então, em 70, o Boni disse assim, olha, eu quero que você venha para cá fazer um programa de humor como você quiser. Eu quero encaixar aí uma pergunta. Você chegou, então, num período, numa época... Eu também estava lá nessa época, mas a minha história é diferente. Você chegou num período em que a TV Globo começava a sua decolagem. Vocês tinham noção, esse grupo de que a gente está falando os nomes, vocês tinham noção de que vocês estavam fazendo uma televisão que iria ser líder de audiência e que iria um dia ditar um padrão de qualidade ou não? Você foi só fazer mais um trabalho? Não. O meu nível de trabalho é extremamente existencial. Eu não quero saber se é uma emissora que está decolando, a Globo agora está assim. Esse afastamento histórico sobre a televisão e sobre o trabalho em si, eu deixo para os analistas, para os historiadores, os críticos, os sociólogos e tal. Porque o meu trabalho é muito existencial, eu quero é fazer. A proposta do Boni e do Walter na época era uma proposta fascinante, que era a gente fazer um programa como eu queria, com todas as condições de fazer esse programa. Então eu fui. E aí na história da televisão vai ficar que 17 anos depois, uma das maiores estrelas da TV Globo deixa a casa e vai para a SBT. A televisão do Silvio Santos, considerada uma televisão bem mais popular e espiculou-se muito na época, o humor do Jô é muito sofisticado para casa. Eu quero saber se você está contente na casa nova, se em algum momento você se arrependeu e aí eu quero mesmo honestidade, se foi muito difícil tomar essa decisão. Olha, em primeiro lugar, o seguinte, estou feliz em televisão como nunca tive. Por quê? Pelo nível de desprendimento que você encontra lá, nas coisas que você faz, apoio, estímulo, as pessoas todas superestimuladas, o que também te estimula, um imenso respeito pelo teu trabalho, todo mundo gostando daquilo que você faz, toda a possibilidade de fazer aquilo que você faz. Uma coisa, uma total liberdade de criação. Quando teve a proposta de ir para o Silvio, as pessoas diziam assim, ah, mas será que no Silvio você vai poder fazer isso, vai fazer aquilo? O Silvio foi assistir o programa de estreia, depois do programa de estreia, como um aval de dizer assim, ó, está aí o programa, está no ar, tudo bem. Então, isso é uma coisa extremamente gratificante. Agora, tem um jogo aí, um jogo importante. Você leva para a TVS prestígio, você trouxe para a TVS prestígio e dinheiro. Você trouxe audiência também? Olha, o nível de audiência que o programa está tendo é, comparativamente ao que o horário tinha antes, é enorme. E mesmo sem ser proporcionalmente, é um programa que dá 20, 20 tantos de audiência. Que é, a nível de SBT, é excelente. Você está satisfeito? Claro, porque quem tem que se preocupar com audiência é a Globo. Porque a Globo tem um tipo de liderança que depende de uma audiência de 60, de 50, de 58. Se, de repente, uma programada dá 20 e a Globo dá 40, ela deixa de dar os 66. Ou os 60, que é a faixa de audiência dela. Quer dizer, matematicamente já é um terror. A nossa preocupação é a nível de qualidade, a nível de fazer um programa bom e a nível de fazer uma média de audiência que faça com que o programa se pague. O programa está totalmente vendido, com uma aceitação. Mas isso estava antes já, não, Jô? Sim, mas depois da estreia, uma coisa que podia ter diminuído. O seu público mudou? O que essa mudança de canal ensinou para você, se é que ensinou? Eu acho o seguinte, eu acho que foi importante, porque abriu o mercado de trabalho, levou uma faixa de público, um outro tipo de público que passou a assistir o SBT, que talvez não assistisse. Se bem que isso, eu tenho as minhas dúvidas. Porque se você fizer uma pesquisa, parece que já foi feito, inclusive, o perfil do espectador do programa do Silvio Santos é o mesmo espectador da novela das oito. Eu faço um teste agora no show que eu estou fazendo no Rio, o teste até é engraçado, que eu pego o telefone e passo um trote para o pessoal do público. E na maioria das vezes o pessoal, no Rio de Janeiro, onde a audiência da TVS é bem menor, na maioria das vezes a pessoa está assistindo a TVS. Então, o que eu acho importante é o seguinte, para mim, a repercussão do programa continua a mesma com a audiência que ele tem, com 20, do que quando tinha 50 ou 60. Mas você não questiona os números? Não, porque eu acho que o questionamento, o questionamento dos números, não é da minha área, não é do meu setor. O meu setor é de criação artística. Eu questionaria os números se o programa desse traço, evidente. Mas se o programa tem os personagens emplacando, as pessoas na rua comentando o programa, o programa dando uma audiência ótima, eu não tenho que questionar. Porque eu não saio da Globo à procura de audiência, que eu não sou maluco. Você saiu à procura de quê? De maior liberdade de criação, de uma proposta profissional modificadora, excelente, e de abrir um novo caminho. Você, em 17 anos de TV Globo, fez amigos da alta cúpula até o mais simples contínuo. Você fez inimigos também com essa saída? Não, acho que não. Claro que em toda saída há atitudes passionais, há um envolvimento passional muito grande, porque são pessoas que eu gosto muito e pessoas que gostam muito de mim. Então, mexe num lado passional. Mas eu tinha que sair. Claro que você perguntou, é fácil sair? No começo da proposta não foi fácil. Vou ou não vou? Por que que eu vou? Mas depois que eu resolvi sair, e eu dei um tempo enorme, foram 15 dias desde a proposta até a minha ida. Eu dei um tempo muito grande. De repente eu não podia nem esperar mais. Você deu um tempo para quê? Porque eu levei a minha proposta. A Globo, ó, tem uma proposta assim e tal. E aí, de repente, mesmo que a proposta ficasse parecida, o SBT acenava com uma coisa muito importante, que era de fazer alguma coisa nova, de desbravar, de abrir um leque de audiência. Porque o engraçado é o seguinte, já foi feito uma das pesquisas da Globo, que a Globo faz uma série de pesquisas com os atores, com os personagens e tal. Deu assim, comediantes preferidos. Aí então tinha assim, classe C e D, tinha em primeiro lugar eu e Costinha. Você Jô e Costinha. Costinha. Quer dizer, claro que eu tenho um público popular muito grande, graças a Deus, porque eu acho que isso é fundamental para um artista popular dentro da televisão, fora da televisão também. E o público classe A e B indiscutível. Então, o importante é essa soma de audiências. E nunca se confundir o popular com o vulgar. Porque você pode ser muito popular sem necessariamente ser vulgar. Agora, Jô, você falou dessa proposta que você recebeu e, de repente, a gente viu muitos números, né? E os números eram astronômicos. E quando saem aqueles números, a gente já está acostumado, a gente sabe que deve ser mais do que aquilo que foi publicado. Você é um dos artistas mais caros do país. Eu queria saber, como é que você chegou a esses números? Como é que você chegou a esse preço? Qual é o... Quais os critérios? Olha, eu acho que eu continuo sendo um dos artistas mais baratos do país. Por quê? Porque tudo que eu faço se paga. Quer dizer, o meu programa é pago e dá lucro. Então, é esse o critério? O meu salário é baratíssimo. Não, é isso que a gente quer saber. Isso eu comentava na Globo também. Eu disse assim, não, mas... O Silvio não pode pagar, vai ter prejuízo. Ele disse, não, ele me mostrou que não, que tem lucro. Então, se com 20% de audiência o programa dá lucro, imagina com 50%. Não, é uma pergunta, a minha pergunta foi mesmo, não foi capciosa. Era uma coisa assim. Quer dizer, você calcula o seu preço, o seu valor, pelo público que lota o teu teatro, por exemplo, que hoje em dia você está lotando? É isso. Pelo que a televisão fatura? Como é que se estabelece o preço de uma grande estrela de televisão? Eu não sei, eu não sei, eu não sei te dizer. Eu sei que o que eu posso dizer é o seguinte, se você colocar a nível proporcional, o artista brasileiro é sempre muito mal remunerado. É sempre mal remunerado. Mesmo quando ele é excelentemente bem remunerado, ele é mal remunerado. O meu caso, hoje em dia, talvez seja uma exceção dentro do cenário artístico brasileiro. Eu me considero uma exceção porque eu me considero bem remunerado. Mas se você colocar, por exemplo, se você pegar um artista de novela, grande galã de novela, se você vê o que ele fatura, o que ele encaminha de faturamento para casa e o que ele recebe, ele está recebendo muito pouco. Gente que faz teatro geralmente prefere o palco à televisão, mas faz porque é necessário. Nesse show, por exemplo, o Gordo ao Vivo, se sucessão no Escalador, o que você faz que você não faz na televisão? Tudo. Porque eu acho que são duas linguagens inteiramente diferentes. Na televisão, você entra na sala de visita das pessoas. No teatro, as pessoas veem a tua sala de visita. É melhor? Não é melhor, é diferente. Você fica muito mais informal quando está recebendo pessoas na tua casa do que quando você vai visitar alguém. Ao mesmo tempo, também você faz um espetáculo que vai se modificando a cada dia. E ao mesmo tempo é o mesmo espetáculo. Então, eu acho que está aqui ensaiado e reensaiado todo dia. Então, ele cresce. Você faz muitas personagens? Faço vários personagens, faço muita conversa com o público. Você, todos os seus espetáculos duram bem mais que um ano, não é isso? Geralmente, quer dizer, os anteriores ficaram um ano e meio no Rio, um ano e meio em São Paulo e um ano viajando, quatro anos. Esse está indo pelo mesmo caminho. Eu estou... Completou um mês de casas lotadas. Foram 16 espetáculos. E em 16 espetáculos, 23 mil pessoas já assistiram. Não cansa, Jô? Ao contrário. É uma coisa muito revitalizante. Porque você tem a resposta imediata. A resposta imediata. Agora, e como é que é essa tua ligação com o jornalismo? Você já participou... Você fazia um quadro no Jornal da Globo. Você teve um programa de entrevistas anos atrás. Você pretende reeditar agora esse programa de entrevistas? Tive coluna na última hora, em 1960. Eu fui colunista na última hora. Você foi repórter de Silveira Sampaio. E aí, vamos contar essa história? A nossa redação tinha o Guzo. O Guzo da Veja? É, era uma redação filérrima. Agora, como é que é essa tua ligação com o jornalismo? Não sei. Acho que é uma coisa que sempre me fascinou. Eu fazia jornal no colégio, aquelas coisas desde o tempo da infância. É uma coisa que sempre me fascinou. Eu fui convidado para fazer uma coluna na última hora. Foi quando eu comecei. E é uma coisa que você não quer abandonar. Não, porque eu gosto muito. Eu acho... Inclusive, o convívio com o jornalista é uma coisa que me agrada demais. Por quê? Uma das coisas que eu sinto falta... Você sente saudade da Globo? A única coisa que eu me lembro de sentir saudade realmente da Globo é o convívio da redação do Jornal da Globo, que era uma coisa fantástica e que não se reproduziu. Porque as outras coisas todas se reproduziram. Se reproduziram. Menos essa. Vou dar um salto agora, último bloco, quero aproveitar muito. Ser um homem fino, elegante, educado, culto, você faz muito sucesso com as mulheres? Olha, eu não tenho queixas, mas também não gosto... A própria expressão fazer muito sucesso com as mulheres, eu acho que depende de uma série de coisas. Do que, por exemplo? O fato de eu ser um sucesso, o fato de eu ser uma pessoa conhecida, é evidente que facilita demais. As pessoas já me veem com outros olhos. Admitir isso é uma coisa meio complicada. Ou você resolveu assumir? É um pouco cínico assumir isso também, namorar em função disso. Não, não é namorar em função disso. É que isso faz parte de um trabalho de vida meu também. Quer dizer, o fato de ser conhecido, o fato de ser sucesso, também não me foi dado assim por acaso. Essa resposta foi o quê? Faço sucesso com as mulheres? Foi isso? Acho que sim. Acho que sim. Apesar de ser extremamente tímido. Você já foi traído por alguma mulher? Fui, claro que fui traído. E foi engraçado ou não? Ou você não acha o menor graça? Hoje em dia eu acho engraçadíssimo. Na hora, é a coisa mais siciliana e trágica que existe. Tem alguma história contável? Não. Se tem contável, eu tenho mais nenhuma interessante. Você já traiu alguma mulher? O que é traição? Você pode conceituar para mim? Já. Quer dizer, trair, entre aspas, claro que já traí. Eu acho que trair é... Quando você trai uma mulher, no sentido que se usa de trair, é porque, evidentemente, você não está se completando com ela. Ou então você é galinha mesmo. Aliás, eu tenho o teu quadro a galinha. Todo mundo é galinha. Olha, eu entrevistei aqui o Fausto Silva e perguntei se o seu tipo físico atrapalhava na hora do sexo. Ele admitiu que sim, até fez uma piada em cima. Você concorda com ele? No caso do Fausto, é capaz de atrapalhar porque ele é muito alto. Você está casado com a Flavinha, que é uma maravilha de pessoa e que é bem mais moça que você. Está com 50 anos, já foi casado outras vezes. Como é que é na maturidade estar casado com uma menina bem mais moça? Olha, eu tenho 50, a Flavinha tem 24. Mas eu acho que isso não tem a menor importância, porque a Flávia é a mulher da minha vida, a grande paixão da minha vida e o meu grande encontro com outro ser humano, em todas as áreas. Então é uma pessoa que ri comigo, que é minha companheira, que vai para a cama comigo, que lê comigo. Ela te ensina a coisa? Que ensina tudo. Ensina tudo, porque eu sou muito moleque, eu sou muito criança também. Talvez por isso esse encontro, porque ela tem muito mais sabedoria até do que eu. Então eu acho que a idade cronológica realmente não existe. Ela só existe em desvantagem para a mulher. Porque é uma coisa que eu até hoje não entendo, essa brutal injustiça que existe. Porque uma mulher de 50 anos que casa com um jovem de 24 é uma coisa muito mais espantosa do que um homem de 50 que casa com uma mulher de 24. E deveria ser a mesma coisa. Mas não é, por causa de uma sociedade extremamente machista. Aliás, eu estive pensando nisso. Um homem que larga uma mulher aos 50 anos, para a mulher é um terror. Terror, é o solidão, o destino de solidão. É um terror. E um homem aos 50 anos, por acaso, se separar da mulher, está ótimo. Um alge do charme, aquela coisa toda. O que é engraçado para você? Você gosta do seu humor? Você se gosta quando você assiste ou não? Não, eu gosto muito mais de fazer teatro, inclusive, porque eu não me vejo. É mesmo? Isso que é insegurança. Não, é que você... É como quando você... A primeira vez que você grava a tua voz no gravador, você acha aquela voz horrorosa, né? Mas não é minha voz. porque você se projeta de uma maneira muito melhor do que você é. Você se tem em alta conta. A gente tem uma imagem ideal de nós mesmos. É evidente. A gente se tem em alta conta. A gente se acha bem melhor do que a gente é. Então, quando eu vejo, eu digo, mas que gordo, sem vergonha, que horror que está isso, meu Deus. Não, não é nada disso. Você quer que aquele Zezinho é um pouco seu alter ego também? Claro, porque às vezes eu vejo o tempo, depois que eu gravei o quadro, e que na hora que eu gravei eu achei que estava ótimo, eu vou ver e digo, não, vamos fazer de novo, porque isso aqui está péssimo. Às vezes o Max Nunes não deixa refazer um quadro. Porque eu digo, Max, mas não saiu bom isso, Padrinho? Não saiu, está ótimo. Ele diz, não saiu. Você que está chato com o seu. Saiu, é. E isso não é um extremo rigor profissional, porque eu não tenho isso, eu sou até muito criança no meu trabalho. Aquela coisa da gente só se ver mesmo no espelho e de frente, as costas estão sempre um pouco descabeladas. Seu humor tem um ingrediente fortíssimo na política. Você tem preferências políticas? Você votou em que partido? Quando? Eu já votei em vários. Você já votou em vários partidos? Eu tenho votado, não vou te dizer partido em si, mas eu tenho votado na oposição, quando ela era oposição. Porque hoje em dia não dá mais para você saber o que é oposição, porque o PMDB, ao mesmo tempo, é do Arraes e do Prisco Viana. Então, você não pode mais escolher um partido, né? Você tem que escolher pessoas. Mas como é que é a oposição? Eu estava perguntando se você tinha preferências políticas. Eu sou um anarquista, no melhor sentido da palavra. Não no sentido político partidário. Anarquista no sentido que eu acho que o artista não pode ter nenhum engajamento partidário. Conheço aquele partido, porque na hora que esse partido assume o poder, o poder é uma coisa tão terrível, que muitas vezes ele vai fazer tudo aquilo que você achava, todas as coisas que você era contra. Então, é difícil você ter um engajamento partidário. Então, eu sou anarquista. Eu acho que todos eles são risíveis e ridículos, porque o poder é ridículo. O poder é uma coisa muito risível. Então, eu fico numa posição muito de poder criticar todos eles. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Eu tenho horror a isso, mas vamos fazer. Seu humorista, tem horror a esse? Bate-bola de boca ou de futebol mesmo? Não, a esse? A esse? Não, de futebol eu gosto. Esse bate-bola é que a gente fala muita bobagem. Seu humorista preferido? Está vendo? Aí vai bater bola em fogo. Tem tantos. Vamos botar o Chaplin. O Chaplin mesmo. Você vê os filmes dele até hoje? Tudo, porque eu acho que ele faz da comédia o que eu gosto de fazer, que ao mesmo tempo você fazer rir e comover as pessoas. É muito o que acontece no show dos caras. Televisão brasileira? Ótima. Por quê? Porque ela é vital. Ela ainda não está estratificada. Ela tem... Ainda tem muita coisa a se fazer nela. Talvez um dos motivos da saída do SBT, de trocar 50 por muitas vezes quase 30 de audiência, por poder fazer, mostrar que ainda tem muito o que se fazer na televisão. Ela está viva ainda. Casamento? Difícil, mas fundamental. José Sarney? O poeta ou o presidente? Prazeres? Todos. Diz prazeres. Burrice? Morte. O político Silvio Santos? Não sei ainda. Acho um... Uma aventura corajosa e perigosíssima. Uma definição de humor. Uma maneira de encarar o mundo. Como olhar o mundo. A maior alegria. Essas coisas assim, tão definitivas, é foco, porque eu tenho tantas alegrias. Então eu escolhi uma, o palco, a hora de se comunicar. A hora é a vez do palco. É. O diabo? A burrice. E Deus? Humor. Aposentadoria? Tédio. Agora, alongue-se. Jô Soares. É que eu vou ser mais curto. Não sei. Uma pessoa muito tímida. Muito... Contente com o que faz, procurando se realizar, nunca me sentindo realizado. Uma pessoa inquieta e com muito a aprender ainda. Adoro você. Obrigada pela entrevista, Graciela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.